Boa noite! Está no ar o programa Horizonte Debate. Tempo de turbulências na política e na economia. Este foi o ambiente que propiciou o golpe militar de 31 de março de 64. Os anos da ditadura no Brasil foram de censura, repressão e muita tortura, que marcaram a história do nosso país. No programa de hoje, vamos debater sobre os 50 anos do golpe militar no Brasil, como um pesadelo, a ditadura ainda causa medo e distanciamento. Você viveu este período? Sabe como ele mudou os rumos da história do país? Então não saia daí! Horizonte Debate está só começando! Participam conosco hoje o doutor em Ciências Sociais e professor do Departamento de História da PUC Minas, Marcelo Cedro. O jornalista e escritor Sérgio Asparran. E o advogado e professor do curso de Direito da PUC Minas, Benjamim Rabelo. E claro, você também é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre os 50 anos do golpe militar. Você acompanhou esta época? Então mande um e-mail para nós, horizontedebate.com.br ou ligue para a nossa produção, 32090115. Caros convidados, boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos ao Horizonte Debate, para falarmos desse momento histórico, tão triste e ao mesmo tempo tão importante, porque a ditadura mudou os rumos do nosso país para uma democracia. Claro que a nossa democracia ainda é muito jovem. Então eu começo com o professor Marcelo. O que propiciou o golpe de 64? Bom, primeiramente, o que foi o golpe? Um golpe político contra o Estado, articulado por forças civis e também por forças militares, que resultaram na deposição do presidente João Goulart, constitucionalmente empossado após a renúncia do presidente anterior, Jânio Quadros. E para que nós possamos entender esse golpe, esse período tão nebuloso da nossa história, ele não foi um golpe repentino. Nós podemos dizer que ele já havia alguns antecedentes, desde os anos 50, quando houve o suicídio de Getúlio Vargas, que sofreu uma grande pressão pelas forças militares, pelo partido da UDN, por outras forças ali que não deixaram governar. Posteriormente, quando nós tivemos a presidente de Jânio Quadros, ele renunciou. E, na época, você tinha eleições para presidente e para vice-presidente. E o vice-presidente do Jânio Quadros era o João Goulart. O João Goulart, ele tinha uma herança getulista muito grande. Ele foi ministro do trabalho de Getúlio Vargas nos anos 50. E ele tinha ali um diálogo muito grande com os movimentos sindicais, dentro desse período de democratização, com os movimentos sociais, com trabalhadores. Ele aumentava o salário mínimo, então aquilo gerava arrepios na classe empresarial. Então, quando houve aquela iminência do João Goulart assumir a presidência, então houve toda aquela pressão, não só de militares, mas daqueles segmentos conservadores do alto clero, do empresariado, da grande imprensa, dos setores médios da nossa sociedade. Então, vamos dizer, resumindo tudo isso que o senhor está dizendo, você usou a expressão golpe político, correto? Bom, então vou passar a palavra para o Sérgio. Quando nós falamos em ditadura, normalmente nós associamos liberdade de expressão, censura, ditadura. Como que você relaciona esses três conceitos durante os anos pós-golpe militar? A grande imprensa, de um modo geral, ela sempre está, normalmente está a serviço das elites econômicas e políticas do país. Normalmente é isso que acontece. Isso não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma. Mas é bom ressaltar que ela teve um apoio importantíssimo durante o golpe militar. Ela insuflou o golpe junto às camadas populares, e fez todo um movimento de captação, de tentativa de derrubar o governo constitucional de João Goulart, do Jango, baseado em temores que ela jogava para a sociedade. Temor do comunismo, então colocava essas questões de uma forma muito forte para a sociedade, que ficava apavorada. Tem que lembrar que naquela época nós tínhamos em torno de 70, 80 milhões de pessoas, das quais pelo menos 70, 75% eram analfabetas. Ou seja, muito fácil de ser manipulada. Fácil de manipular. E mais da metade da população vivia no campo. Normalmente, naquele espaço e tempo, onde havia uma manipulação muito grande dos coronéis de terra, dos latifundiários, das oligarquias. Então, todas essas forças políticas que o professor Marcelo muito bem colocou aqui, elas se juntaram... O grande porta-voz foi a imprensa, que celebrou de forma contundente a vitória do golpe militar, do tipo assim, o Globo, ressurge a democracia. Foi o Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo. Um dos poucos jornais que conseguiram ficar contrário ao golpe foi o Última Hora, de Samuel Weiner, que foi depois empastelado, foi destruído, tanto em São Paulo, no Rio, quanto no Rio Grande do Sul. Ok. Bom, vamos ouvir também o Benjamin. O senhor entende muito de partidos políticos. O senhor poderia esmiuçar para a gente que julgada política foi o golpe? Na verdade, o golpe foi uma união de interesses civis, de interesses elitistas, como muito bem explicou o professor Sérgio, e que contou com o suporte das forças militares. Agora, já naquela época, nós trabalhávamos no sentido de caminhar para um pluripartidarismo, mas, ao mesmo tempo, havia o controle pelo partido do Sim e do Sim Senhor, que era a Arena e o MDB. Então, nós verificamos, nesse período, que havia, sim, uma oposição, mas uma oposição controlada. Existiram pequenos detalhes, como, por exemplo, quando se elaborou a lista dos que teriam seus direitos políticos e mandatos caçados, o general Castelo Branco mandou excluir o nome de Tancredo Neves, porque foi o único homem da dita oposição, MDB, que teve a delicadeza de comparecer ao velório de Dona Argentina, a então primeira-dama. Então, ao apresentar a lista, eu falei assim, não, tire esse nome, porque esse me foi solidário num momento de tristeza da minha vida. Então, existem detalhes interessantes na questão do suporte político-partidário, que nós saímos de aproximadamente 10, 12 partidos, sendo alguns dominantes, para resumirmos a apenas dois, que é o que eu volto a chamar do partido do Sim, que era a Arena, e o do Sim Senhor, que era o do MDB, quer dizer, era uma oposição controlada. Ok. Bom, agora, essa semana, a CNBB soltou uma nota, né, rememorando o tempo histórico, as circunstâncias, e também realçando a democracia participativa e a esperança que o brasileiro hoje pode ter. Mas, infelizmente, a CNBB reconhece, Marcelo, que há muitos mortos que não foram sepultados pelos seus familiares. É assim mesmo? É assim mesmo, né? Então, existem muitas lacunas sobre desaparecidos, a repressão, até mesmo a punição, toda aquela violência física e simbólica, né, durante todo esse período, e isso causa um trauma, uma dificuldade muito grande dos brasileiros, eles rememorarem sobre esse passado. Porque, muitas vezes, grande parte daquelas pessoas ainda estão por aí, ocupando cargos, estão nas instituições, ainda há um perfil conservador e autoritário da nossa sociedade brasileira. Há já vista que, no mês passado, em março, houve uma tentativa da reedição, né, da marcha da família, que isso aconteceu dias antes que antecederam ao golpe, que foram donos de casa, setores das classes médias, que foram à rua pedindo a saída de João Goulart. Com a diferença que hoje nós vivemos num mundo, vamos dizer assim, informatizado, a comunicação é muito rápida. Então, nesse sentido, é difícil de manipular a sociedade, né? Ou seja, a juventude, os setores esclarecidos, as universidades, por exemplo, jamais permitirão, jamais embarcarão numa ideologiazinha desse gênero. Não é verdade? Ou não? Eu estou errado. Você acha? Eu acredito que sim. Hoje, o nível de informação é muito maior. Sem dúvida, as pessoas estão mais conscientes. Não quer dizer que ainda estão num patamar adequado de conscientização, senão não elegeriam tantas pessoas de péssima qualidade que nós temos hoje em todo o país. Mas isso é um grande passo. Nós já estamos com 30 anos de democracia. Eu diria plena, porque não houve nenhum movimento militar nesses 30 anos. Nada é que abalasse a estrutura democrática do país. E olha que nós passamos por crises gravíssimas ao longo desses anos, inclusive com confisco de poupança, hiperinflação, etc. Então, nem por isso as Forças Armadas se mexeram. Eu não sei como elas funcionam hoje, não sei o que eles pensam hoje. Mas até hoje, eles não aceitam pedir perdão à sociedade. Até hoje, eu acredito que eles acham que eles estão certos. Inclusive, fiquei muito feliz hoje ter visto uma notícia onde as Forças Armadas permitem que a Comissão da Verdade têm acesso aos arquivos secretos. Na verdade, elas se esquecem que as Forças Armadas são funcionários públicos. Armadas e perigosas, é verdade. Mas são funcionários públicos. Necessários. Necessários. Eles têm uma estrutura interna, obviamente autoritária e centralizadora, porque isso é inerente às forças militares. Não tem como uma força militar ser democrática internamente. Imagina se o comandante dão a ordem e os subalternos à tropa falam não, peraí, vamos fazer uma assembleia para decidir. É impossível. Mas na sociedade isso não pode acontecer. No quartel, tudo bem. Nós estamos só começando, vamos conversar muito ainda sobre isso. Bom, antes de ir para o intervalo, queria mostrar aqui o livro do jornalista Sérgio, Os Mochileiros nos Anos de Chumbo. E vamos para um rápido intervalo. Mas antes, lembro também, a campanha Faço Parte, fazer parte a expressão de comunhão para com a nossa igreja. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir a Catedral Cristo Rei. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho